O indivíduo ganancioso procura aumentar a quantidade da sua fortuna e perde muitas vezes a oportunidade de conquistar a felicidade. O bilionário rei do petróleo, na década de 70, Jean-Paul Goethe, referindo-se ao dinheiro, disse, quando não se tem, pensa-se sempre nele, quando se tem, pensa-se somente nele. A quantidade desta forma pode ser também um grave problema. Pouco conhecida é a vida das pessoas não gananciosas, que atuam na missão de ajudar a evolução da humanidade e se ocultam atrás de sua obra. Mas não pensem que a falta de homenagens e badalações deixe o místico contrariado. É no silêncio que ele mais aproveita a felicidade de suas realizações. Quem é substancialmente materialista, o tipo mais comum entre os homens, precisa de ruídos. O místico, mesmo sem subir a montanha, é silenciosamente solitário, dinamicamente solidário, não procura notoriedade. Tem a missão de aliviar sofrimentos onde lhe é possível, com inabalável compaixão. Já sabiam, os antigos gregos, que uma cadeia de insaciabilidade perturba o homem comum, sempre com renovados desejos. Enquanto a águia, dilacera, deprometeu o fígado, que não para de se regenerar. O mais incrível conflito é exatamente aquele que o homem traz dentro de si mesmo, entre o ego mental, materialista da sua personalidade, e o eu espiritual, da sua divina individualidade. Se o primeiro supera em importância o segundo, como é a mais comum durante a vida terrestre, a existência humana passa a ser triste, impedindo ao indivíduo se encontrar com sua divina eternidade. Quem chegou a vislumbrar uma realidade superior, explica o sábio, está serenamente ao reparo de ataques. Ninguém pode prejudicá-lo. Ninguém pode ofendê-lo. Ninguém pode empobrecê-lo. Ninguém pode obrigá-lo a perder o que ele é interiormente, mesmo tirando-lhe todas as posses. Parece vã filosofia falar de paz para quem não teve oportunidade de experimentá-la. Fez notar o filósofo Ralph W. Emerson, a quem falava de paz sem saber o que é. Abre aspas. Não posso ouvir o que dizes, porque aquilo que tu és troveja muito alto. Fecha aspas. Quem não traz consigo a serenidade da paz interior não será um pacificador, apenas um semeador de desastres. Um perturbado que procura ficar alienado da realidade. Homens e mulheres que não suportam a solidão evitam estar a sós consigo. Temem a si mesmos. Costumam com frequência se perder na irrealidade de entorpecentes e substâncias tóxicas para iludir a infelicidade. Os milionários da felicidade são, quase sempre, grandes anônimos. Os não existentes da história. Acabam invisíveis. Como disse Descartes, vive bem quem bem se esconde. São os irmãos sem nome dos círculos mais evoluídos que se eclipsam no anonimato da benevolência universal. Indiferentes aos louvores, como aos vitupérios, porque eles vivem na invisível e silenciosa verticalidade do bem, incompreendidos pelos habitantes da ruidosa e palpável horizontalidade do mal. O homem justo ainda precisa prestar atenção, pois sua presença diz silenciosamente, você deveria ser como eu sou, mas não é, e isso é culpa sua. Vale dizer que a simples presença do justo é quase uma provocação para o injusto, o desnorteado. Dessa forma, quem não alcançou a honestidade moral rejeita a própria inferioridade. A presença de um sábio o irrita, pode levar a escolher um barrabás e rejeitar um redentor. É assim, de incalculável mérito, ajudar os indivíduos orgulhosos e não autênticos, que são os mais necessitados. Usando, entretanto, a sábia prudência, já que o homem, como define Am Your Sinner, é um empreendimento que tem contra si o tempo, a necessidade, a sorte e o imbecil, e sempre crescente primado dos números. A vida terrestre lhe é concedida exatamente para superar essas limitações.